Lá vem novamente o clipe com Charlie Schenke Tocou pra trás, Thiago Bigo bateu no gol Lá do clipe Thiago Bigo, camisa 7, experiente, garoto da compensa Na jogada que começou pelo lado esquerdo Com Charlie Schenke, tocou pro meio E o Thiago Bigo chegou, apertou o gatilho Estufando o paneiro aí do Adrian Que não achou nada, Lucas E o Thiago Bigo, camisa 7, super E o Thiago Bigo, camisa 7, super E o Thiago Bigo, camisa 8, super E o Thiago Bigo, camisa 7, super Banco, que tá com uma bolsa de gelo aqui já. Tá aí o Thiago, vem pra cobrança, batida direto na trave. O foguete, o foguete trabalha por dentro. Thiago Bico organiza tudo ali, o Thiago Bico na equipe do Clipper. Música Com o Bico, bateu de fora da área, Bico bateu e gol! Gol do Clipper! E a Bico, o garoto da compensa acertou o pé. O Thiago não achou nada aí, Luta! Tchau! Música 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 Música